Boa tarde, galerinha, boa tarde, são 17 horas e 50 minutos, estamos aqui na cidade de Catalão, em Goiás, na BR-050 Calor de 34 graus, segunda-feira, movimento bastante grande aí Acabei de passar ali o posto JK, que é um dos postos aqui, que é opcional aí pra parada Esse trecho aqui não tá duplicado ainda, tá muito movimento, com certeza também deve dar muito acidente também nesse pedaço aí Trecho urbano, né, trecho de rodovia que passa pela área urbana aí, ela é bastante complicada O movimento do carro é grande Tô fazendo um registro aí da cidade aí, não especificamente a cidade, mas sim ao redor, né, praticamente passando Aí a cidade fica pra cá, pro lado direito aqui Esse aqui é o meu lado direito do caminhão, e esse aqui é o meu lado esquerdo Dá a impressão que ela cabra invertida, né Então o meu banco tá sentado aqui, ó, lado esquerdo E lá é o lado direito Porque eu, a câmera efeito faz efeito espelho A nossa empresa tem uma, uma setzinha aqui, uma filial, que eu vou entrar ali Um peirão, um fim do mundo E ela puxa a Mitsubishi aqui, né Que fica aqui meio direito Pra Porto de Santos, pra Pouso Alegre Agora aguenta, né, um peirão aí Nossa, tá dessa altura assim do chão de pó Lá atrás, se você olhar Parece uma bomba de Hiroshima Então, galera, aqui, ó É a A filial da minha empresa aqui O Catalão Bastante contâmine É na portaria ali Vamos ver quem tem Tá noido aí Café Café tem? É, suco, gelado, irmão Café não tem, não? Café não tem Eu vou pegar uns uns cavalete Lá da Recebidos Fica tranquilo, pra lá não tá Jair e José Pereira Dá um suco aí, um real, né É um real, né Dá um suco aí Tem S10 aí também, ou não? Tem óleo S10 aí, ou não? Acho que não Tenho certeza Basta só lá no Guará, então Cadê o Gentil? Tá aí? O que é o Salgado? Salgado é 3,50 a 4, 2 Bom, o Salgado tem maia, coxinha Não, pega só um suquinho O que é maia? Maia é uma carne prensada com queijo Banhada na farinha Dá um lá, eu quero ver Quer experimentar uma? Dá lá Qual que é a carreta da carreta? Não é só Claro que eu não sei que essa carreta não é minha Mas eu já te dou aqui, peraí 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 Ó Amo 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 Cadê o 3, macho? É? O maionese, que é chum Peguei, peguei 1 2 3 5 5 Obrigado Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Tem um negócio de subir, por que a maia aqui é redondinha, ó Igual que esse negócio de jogar maia lá Sabe aquele Antigamente tinha um joguinho assim Que você Botava uns pauzinhos longe Aí uns discos assim de metal Aí você jogava assim Era a maia Então come Pega aí Dá um pedacinho aí Vai, vai, come aí Tá com vontade né Come Tchau então